Olá! O presidente Lula está na Itália, onde cumpre agendas oficiais. Hoje de manhã ele teve reuniões com o ex-primeiro-ministro da República Italiana e com a secretária-geral do Partido Democrático Italiano. Lula também se encontra com o Papa Francisco no Vaticano. Minha casa, minha vida! Conselho do FGTS aprova juros mais baixos para financiamento de imóveis. Para famílias com renda de até R$ 2 mil, passou para 4% ao ano nas regiões Norte e Nordeste. O valor para quem vai comprar um imóvel pelo programa também mudou. O teto agora é de até R$ 350 mil. São resoluções para botar o projeto Minha Casa Minha Vida de pé, beneficiando especialmente trabalhadores, famílias de baixa renda. E hoje, na ré-estreia do programa Bom Dia, Ministro, com a participação de nove rádios de várias regiões do país, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou sobre a redução na fila de cirurgias do SUS. O Ministério da Saúde pretende realizar ainda este ano 500 mil cirurgias. As mais comuns são as cirurgias ortopédicas. Apesar de haver uma grande variação no Brasil, mas as cirurgias ortopédicas são as, em geral, mais demandadas. Mas nós temos também cirurgias que não podem aguardar, como é o caso das cirurgias voltadas para a área do câncer, da oncologia. Então, naturalmente, tem que ter um tratamento de prioridade. Mas a principal demanda está nessa área de ortopedia. Marcha das Margaridas. Mulheres do campo e da floresta de todo o país estão em Brasília. Elas apresentam uma lista de reivindicações ao governo federal. Nós precisamos garantir que homens, mulheres, que os pobres sejam incluídos em todo o processo de construção desse país. Mas também é o momento de discutir a questão da participação política das mulheres. E aqui nós podemos falar dos executivos, dos legislativos, mas também no campo de todos os espaços que nós estamos vivendo. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.